Ah, Bacu, vai facilitar agora. Olha, amor. Olha, amor. Que isso? Ó, Deus do céu. Mundo! É, meu papinha! Agora você pode falar mais de boa, porque agora, olha... É, é, tá vendo? Nossa, minha voz ficou muito maneira. A sua mãe vai ficar aqui, né? Eu não sei com nada. Tá parecendo quando eu lanço as versões de speed da minha música. Vai, canta. Mas existe um lugar. Olha o quanto faz. Esse é o momento que o pessoal de casa fica esperando. Que é aquele momento que a gente fala sobre as nossas coisas mais íntimas. Imaginações, feitiços, loucuras. Eita, vamos nosso momento de intimidade, então. Vamos lá. Gente, qual foi o lugar mais diferente que vocês já fizeram, amor? Onde, amor? É difícil de responder aqui, né? Onde foi? Onde? Feijão feijão. É muito louco, não. Muito louco é, é verdade, a gente não fez nada. São tradicionais, calma. Não, calma, pera. Bem arroz e feijão. Tipo, sofá de casa, assim, às vezes. Não, isso não é loucura. Não, isso não é loucura. Banheira. Já. Já. Tem que fazer no estúdio ou na academia. Imagina. Não, na academia vai o fetiche da Natal. Meu fetiche é outro. Não, vamos falar do fetiche. Já junta então. Qual que é o seu fetiche? Nossa, vai ser muito estranho. Calma. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Já sabe o que é, né? Sim. Olhando pra minha mãe. Gente, eu tenho vontade de fazer numa roda gigante. Não sei porquê. Olha, nos Estados Unidos ela me encheu. Como mentira. E não me levou. Mentira. Porque eu não faço ideia, mas é. E combina que é tudo roda, né? Toda roda gigante. Que você torna tudo familiarizado. Não sei porquê, mas eu tenho vontade. E você? Então é diferente roda gigante. Era o banheiro do avião, né, amor? É. Mas aí a gente tomou os alpidei e dormiu. Não conseguiu fazer no avião. Aí não realizou. Planejaram, mas dormiam. Deu dormir, mano. Deu errado. Chegamos? Foi. Uma amiga minha queria saber. Aquela. Uma amiga minha. Qual é a posição favorita do casal? De lado. É de lado. De lado. De lado. É bem confortável de lado. É muito, que aí não sabe. Bem de boa. Já sabe o jeito que já dorme, né? A capa já dentro e dorme. Já tá linda. Mas a dos dois é de lado? É. Posso falar, amor? Ai, fala. Ela gosta de acordar assim. Por isso que ela dorme de lado. Ela gosta como assim? Ela gosta de acordar. Já fazia. Ai, pra passar o dia bem, né? Com o pedaço de boca e tudo? Ou escova os dentes? Do jeito que tá na cama. Ele só me acorda. Ah. Eu amo o dia. Vamos embora. Qual é as coisas mais... O que vocês dizem um pro outro? O que vocês vamos dizer na hora da garra? O que você gosta de ouvir dele? E o que você gosta de ouvir dela? Nossa, gente. Falam muita coisa, né, moça? É, coé. Não, a gente não tem coisas específicas, não. Não tem nada específico, realmente. Não é específico, assim. Específico, específico, não. Não, o que vem é... A gente vai soltando, né? É. E eu queria... Você gosta de um safada, um... Uma coisa mais... Uma coisa mais... Mais selvagem, né? Mais selvagem. Um sexo mais selvagem ou romântico? Depende do dia. É. Mas eu gosto mais selvagem. Vocês já fizeram... Tem que ser bem tazão, viu? É. Bem tazão, ela gosta. É. Vocês já fizeram ou fariam homenagem? Não. Não. Não fizeram e não fariam? Não. Você tem muito ciúme dele? Não. Você tem muito ciúme dele? Tem, ela tem. Ela tem? Ela tem e eu tenho dela. Os dois tem. Então não dá, não. É porque ela nega, mas ela tem. A mãe dela tá de prova ali, ó. Tem? Doente? Eita. Ela parece ser mais ciumenta que você. Ela é. Mas você dá motivo. Briga, briga. Briga, Natália. E eu não, né? Eu tenho a uva aqui. Eu amo. Você tem mais alguma curiosidade? Eu queria saber se na hora H você já imaginou fazendo a sua própria música sobre o amor de vocês, o sexo de vocês. Tipo você namorando, eita. Já pensou? Eu já pensei em fazer, mas eu acho que ia ser muita putaria. Aí eu... Aí não dá. Não dá. É porque aí eu vou expor minha namorada pra todo mundo. Ai, minha pai tá repreendendo. Eu também fico com desejo nela. Tá pensou? Se eu for explicar numa música o que é ter a mulher mais bonita do mundo na minha cama é... Ah, eita de corda. Aí os outros vão ficar tudo curiosos. Aê, vai ver. Já imagina, ela tá. E eu ficava pensando muito nisso. Eu falava, caramba, mano. A menina vai correr ali, ela não vai conseguir levantar aquele pneu. Eu vou levantar em dois segundos e vou ganhar a prova dela. Sim. E ganhei. Fui líder. De líder eu fiquei um tempão lá. Valeu a experiência, né? Eu acho que você não pode anular, mesmo que você tenha se arrependido. É que por algum motivo ali era pra você estar ali, né? Sim. Eu acho que a gente não vale... Sim, aprendi muito. Eu acho que a gente não está nos lugares atuais. A gente sempre vai por algum propósito, né? De evoluir. Nada é por acaso. De amadurecer, de aprender e de fazer muita coisa. Você acredita que esse mundo do funk é um negócio ainda muito difícil de você quebrar barreiras? Você acredita que o pessoal do funk é muito unido? Tipo, agora, nesse momento, você já... As músicas estouradas e tudo, é mais fácil fazer uma parceria musical, né? Ah, é muito mais fácil fazer uma parceria. Quando você tem talento, quando você escreve, quando você tem alguma coisa pra mostrar no funk, as pessoas ainda abrem portas pra você. Mas, tipo assim, se você for um desconhecido que está tentando, pode ter certeza. Você vai ficar por onde você está mesmo. Quem você queria fazer uma parceria ou vai fazer? Pô, acho que, tipo assim, a maioria dos artistas que eu sempre sonhei em cantar, assim, que eu sempre fui fã mesmo de cantar, eu gravei. Tipo, o Keké, eu gravei. E os que, tipo assim, estão no auge, que eu vi crescer, tipo o Daniel. Eu vi o Daniel, tipo assim, eu conheci o Daniel... O Daniel teve aqui com o Rian. É, eu conheci o Daniel no Toguro. O Daniel estava lá gravando um clipe, pedindo pra Love Funk pra gravar o clipe e ainda perderam o clipe dele. Não. Ele lá no Toguro. Eu conheci ele depois. Quando eu saí do reality, a Natália falou, ó, amor, o Daniel está muito estourado. Eu falei, caraca, eu não sabia. E aí eu fui lá parabenizar ele. A gente está até com um projeto pra fazer. É, o Rian também, já conheço, tipo assim, do meio, né? Porque como eu era compositor, escrevia pro Kevin, o Kevin falava bem de vir pra todo mundo. Então abriu portas, né? Ele falava, ah, esse moleque aqui escreve muito, então abria muita porta pra mim. Abriu portas. Mas ainda é uma coisa desunida. O funk é desunido, o funk não é tão unido assim. É, as produtoras separam muito os artistas, né? Espero que isso um dia acabe. É, tipo assim, ah, você é de produtora tal, não pode gravar com o artista de produtora tal. Entendeu? Mas, tipo assim, espero que um dia isso ainda seja, tipo, o funk volte a ser o propósito que sempre foi. Porque hoje ainda está um pouquinho... Só pra te lembrar que é simples assim, tudo isso e mais um pouco só vai ter aqui. Ganha com seu som contando aquele dinho. Coloque seu som no Spotify, fechado com água que você ganha mais. Ganha aquela grana no final do mês, deixa que eu mostro como se faz. Só entrar no site e se cadastrar Não custa um centavo, é só conectar Nenhum problema, se vai ter mais Jogando seu som nas lojas digitais Nenhum problema, se vai ter mais Jogando seu som nas lojas digitais Coloque seu som no Spotify Fechado com a aba que cê ganha mais Ganha aquela grana no final do mês Deixa que eu mostro como se faz